Que bom que você chegou, ó! Comprei um saco de machixe pra fazer uma receita pra vocês hoje. Pensa numa receitinha gostosa, rápida, fácil. Você já comeu machixe aí na sua vida? Deixa aí seu comentário que eu quero saber. Se não, menino do céu, você tá de dieta? Quer controlar a pressão arterial, combater anemia? Gente, machixe, cada 100 gramas só tem 17 calorias? Eita, que é bom demais, hein? Então, vambora lá que eu vou te ensinar essa receita, ó, num pulo. Meus machixe tá aqui, gente, comprei hoje na feira, tá? Fresquinho, fresquinho, ó. Quanto mais novinho você comprar ele, mais saboroso fica a sua receita, viu? Ó, vou puxar eles pra cá, porque o primeiro passo é dar uma boa higienizada neles, viu? Pra higienizar é bem facinho, ó, vamos cobrir com água e colocar um pouquinho de vinagre de álcool. Muita gente gosta de colocar água sanitária, viu? Fica do seu critério. Dá uma mexidinha neles aqui, ó, e deixa eles descansando aqui nessa água, pra eles ficarem bem limpinhos por uns dois minutinhos, tá bom, viu? Depois é só você jogar essa água aqui, ó, fora. Prontinho! O machixe, ele tem esse rabinho aqui, né? Eu vou deixar a foto dele aqui do ladinho pra vocês verem como ele fica lá no pé dele, tá? Mas aqui a gente não vai utilizar, ó. Vamos tirar aqui, ó, essa pontinha e vamos passar a faca aqui assim, ó, só pra tirar um pouquinho desses spins dele. Não é pra tirar a casca, tá? Só os spinszinho, ó. Ó, de jeitinho aqui, ó. Esse lado aqui era o que tinha aquele rabinho, né? A gente tem que tirar esse outro ladinho aqui também, que eu acabei esquecendo de falar, ó. Gente, o machixe tem um cheirinho engraçado, tô aqui pelejando pra lembrar do que que é, mas eu não lembro. Você sabe? Deixa aí um comentário. É um cheiro de alguma coisa conhecida, mas eu não tô lembrando do que que é. Ó, tirou aqui os dois ladinhos, agora a gente vai picar ele em rodelinha bem fininha. Tudo picadinho? Vamos reservar, vou picar também um tomate porque eu acho que combina. Se você não quiser, pode colocar uma cenoura ralada, viu? Já lavei e higienizei bem o meu tomate. No fogo baixo, vamos colocar a nossa panelinha. Só um fiozinho de óleo. Vou colocar, ó, três dentes de alho aqui, ó, espremido. Vou dar só uma refogadinha aqui, ó, só uma mexidinha e já vou colocar uma cebola pequena picadinha. Deixa a nossa cebola aqui, ó, uns dois minutinhos refogando. Colocou a nossa pimenta de cheiro. Vamos aqui dar uma refogadinha de uns dois minutos. Prontinho, ó, todos os temperos já refogadinhos. Vamos colocar o nosso machixe. Que também ajuda muito no seu sistema imune e a prevenir a anemia. Porque 4%, gente, de cada machixe é de ferro. 4% é de ferro. Entendeu? Aí, ó. Agora a gente vai dar uma refogadinha. O legal, gente, é que você não precisa colocar água porque ele é igual o pepino. 99% dele é água. Então não precisa pôr água. Só deixa ele refogando aqui bem, ó, por uns dois, três minutinhos. Enquanto ele tá aqui refogando, vou colocar uma colherzinha de café de orégano. Pronto, ó, refogou aqui uns três minutinhos. Vamos colocar o nosso tomate picadinho. Eu não gosto de deixar o tomate muito tempo aqui porque eu gosto dele mais crocante, tá? Então já agora eu já vou desligar o fogo. Vou só jogar um pouquinho de cheiro verde. Que é pra dar um tchan, né, na nossa receitinha. Mistura bem. Se você quiser deixar um tempinho a mais pro machixe ficar mais molinho, pode, tá, gente? Mas eu não gosto, não. Eu gosto dele bem crocante, igual o tomate. Prontinho, ó, ficou refogadinho. Gente, mas tá cheirando. Vocês não imaginam o cheirinho que tá. Ó, já vou desligar o fogo e tá prontinho pra servir. Antes de comer essa delícia, eu vou deixar aqui, ó, o nome científico, tá, do machixe. Machixe é o nome popular que as pessoas conhecem. E outro nome, gente, uma curiosidade pra você. O machixe também é conhecido como galinha arrepiada. Porque eu não sei, mas deve ser por causa dos espinzinhos dele, né? Ó, agora vambora comer. Não tem como você não comer e não limpar o prato. Eita, só faltou um arrozinho, um bifinho de frango, hein? Ó, beijão pra todo mundo. Até o nosso próximo vídeo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.